Esse é o Acapso, e nós vamos falar do fim de semana do Lula. Pois é, o Lula tá lá no Pará, né? Ele foi pra negócio do encontro da cúpula do Amazonas e não sei o que lá. Teve até aquela confusão de fazendeiro que foi preso. A gente falou sobre isso no vídeo hoje mais cedo. Mas o fato é, ele tá lá em Pará, e daí ele resolveu pegar uma prainha em Alter do Chão. Alter do Chão, pra quem não sabe, é uma praia no Rio Tapajós, lá no Pará. Mas é uma praia muito bacana, é muito legal, o pessoal vai todo lá. É lugar chique mesmo, lugar bacana mesmo, vai muita gente lá, né? Enfim, o Lula tá lá, né? E aí qual que é o problema do Lula? Você lembra quando o Bolsonaro ia pra praia, que juntava um monte de gente? É lógico, tinha um outro que xingava o Bolsonaro ali, sempre tem um ou outro, mas a maior parte do pessoal ficava do lado do cara, tirava foto e coisa e tal, não tinha problema nenhum, né? Pois é, o Lula, meu amigo, mandou desocupar a praia inteira, tá? Essa notícia aqui não foi sugerida por ninguém, não. Eu que tô trazendo ela pra gente falar aqui, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias por aqui. E agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então como a gente tava falando aqui, a Folha de São Paulo, lógico, lambendo o saco do Lula, né? Descaradamente, né? Não, porque o Lula não ficou com medo quando soltaram o fazendeiro que o ameaçou. Cara, o fazendeiro, eu falei no vídeo hoje mais cedo, o cara tava num botequim discutindo com um amigo, falou que ia dar um tiro no Lula. Não se deve fazer isso, tá? Eu concordo, não é uma coisa... Mas daí achar que o cara realmente tinha um plano pra dar tiro no Lula? Ah, para com isso. Pô, esse pessoal tá viajando nisso aqui. Querem botar o Lula como coitadinho, como eu falei no vídeo, justamente por conta de aprovar aquele pacote da ditadura completa que o Flávio Dino quer aprovar, né? Que coloca uma pena enorme pra quem atenta contra a vida do presidente e dos ministros do Supremo e também da Câmara, do Senado e coisa e tal. E aí, aquele negócio, atentar contra a vida, eu acho que realmente a pessoa que faz isso tá totalmente errada, não deve fazer isso, não. Se realmente atentar contra a vida de alguém, tem que ir pra cadeia mesmo, não tem essa, não, né? Agora, o problema é justamente essa ideia que eles têm aqui. Não, o cara tentou contra o Lula, tentado contra o Lula, o que? O cara criticou o Lula, falou uma besteira contra o Lula. Olha só a gravidade disso daí, né? Aí sim a gente descamba numa ditadura completa, né? Muito pior do que na época dos militares aqui no Brasil. Pois bem, o Lula tá lá no Pará, segundo a Folha, corajoso, olha só, ele foi em Alter do Chão, né? Adivinha? Ele mandou esvaziar a praia inteira. Olha aqui, ó. O Júnior Melo Terra tá mandando aqui um vídeo mostrando o pessoal sendo escoltado pela Marinha do Brasil pra sair das praias lá de Alter do Chão. A família que é lá da região, o pessoal que é da região mesmo, que vai nessas praias, né? Aproveita o Domingão pra pegar um solzinho lá. Olha só, vou tocar o vídeo aqui pra vocês, ó. Olha aí, pessoal. Lula tá chegando e diz que mandou todo mundo sair da praia, ó. Todo mundo indo embora. Ah, o pai dos pobres, ó, mandando ele embora das praias. Família toda vem se divertindo nas praias. Fecharam as praias por causa do pai dos pobres aqui. Ninguém pode ficar lá só, ó. Marinha do Brasil, ó, mandando todo mundo sair. Por causa do pai dos pobres, ó. Lula tá aí, ó. Não é ele que foi... Tá vendo, né? Pois é, é isso daí. Não é a primeira vez que o Lula faz isso, não, tá? Quando ele era candidato ainda, né? Você sabe que o Lula não pode sair na rua. Por quê? Porque ele é xingado o tempo todo. O povo não gosta do Lula. Eu até agora não descobri como é que esse jabuti subiu nessa árvore. Eu falo pra vocês. O cara vai na rua, é xingado por todo mundo, é hostilizado por todo mundo. Diz a polícia que estão ameaçando a vida dele. Mas eu não vejo isso, não. O que eu vejo é muita crítica. Eu vejo muita gente criticar o Lula, chamar de corrupto, de ladrão, que ele é, né? Não tem o que dizer, né? E aí o que eu falo pra vocês, até hoje eu não entendi muito bem como é que esse jabuti foi parar no alto dessa árvore aí. Mas realmente é impressionante como é que o cara precisa tirar a população da praia lá de altera do chão. E olha, a gente tá falando do Pará. O Pará é um lugar que ele recebeu muito voto. Ele ganhou fácil lá no Pará. Ganhou com larga margem lá no Pará. E ele não pode ir na praia lá com outras pessoas. Tem que tirar o pessoal da praia sozinho lá pra ele nadar sozinho. Ele já fez isso na época da campanha dele lá na Bahia também. O pessoal afastou uma parte da praia inteira e isolou uma parte da praia inteira pro cara poder ir na praia porque ele não pode ir no meio do pessoal. Compara isso com o Bolsonaro, aquelas imagens do Bolsonaro de jet ski. O povo se jogando no jet ski do Bolsonaro e coisa e tal. Ele comemorando na água com o pessoal todo ali. Pra você ver, né? Como é que esse jabuti foi parar no alto dessa árvore? Eu não consigo entender. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.